Oi, pessoal! Tô aqui com a Xeri e com a Jojo. Olha que carinha mais fofa, gente! Olha esse aqui. Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês o que as meninas ganharam de presente de Natal. As meninas e o sushi também. Sushizinho não tá aqui, mas ele também ganhou presente. Vários presentinhos das meninas e a gente vai mostrar pra vocês. Alguns eu que comprei, outro elas ganharam de outras pessoas e eu já vou falando também de quem é. E vamos mostrar. Vamos mostrar o presentinho que vocês ganharam de Natal? Cada coisinha legal e fofa, né? Bom, vou começando com uma coisa que eu já tô usando, mas vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o que comprei pra elas e esse bebedorzinho portátil aqui da Vida Mansa. A gente já usa o bebedor da Vida Mansa aqui em casa. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Que é esse aqui, né? Porque esse bocalzinho, esse bocalzinho dela aqui é perfeito pra elas não molharem, principalmente a xerri, ó. No bebedor normal, todo esse pelo cai dentro d'água. Com esse aqui o pelinho cai e ela só bebe aqui, podendo colocar a linguinha na água, né? Porque eu odeio aqueles bebedor de bilha, que eles não... É, que perde um pouco disso do cachorro, né? De colocar a linguinha dentro d'água. Então, eu comprei isso aqui pra gente viajar. Que é o primeiro presentinho e eu adorei. Olha que legal. E eu gostei tanto que eu usei não só pra viajar, pra levar pra viajar, como, ó, já até coloquei aqui em casa. Nem tirei a garrafinha aqui pra vocês verem. Então, esse foi o primeiro presentinho e foi eu que dei pra elas. Pra elas e pro sushi, que o sushi também usa. O segundo presentinho, que é dos três também, e que todos amaram, foi essa mantinha aqui. Eu que dei também. Olha que delícia, gente, essa mantinha. E ela é geladinha, não é uma manta quente. Então, tipo aqui pra Ribeirão, que é mais fresquinho, apesar dela ser super fofinha, ela é fresca. Eu adorei. E as meninas também gostaram. Jô! Jô! Essa manta aqui, que foi presentinho meu pra elas também. E todos adoraram, inclusive, sushizinho. Vamos pro próximo presentinho, meninas? Vamos pra outro presentinho, que já até apareceu aqui. Que é essa roupinha aqui, que eu que comprei também pra elas, de presentinho de Natal. E olha que lindinha, que é aqui de Paris. Eu já mostrei lá no Instagram, elas já apareceram aqui usando. Mas foi presentinho de Natal, que eu comprei pra Xerri, pra Jojô. Super fofo, né? Então, já que a gente tá na roupinha, vamos pra outra roupinha. Essa roupinha aqui também foi presentinho de Natal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que vestidinho fofo. E esse presentinho aqui, elas ganharam da Tia Manu, que é lá de Monte Verde. E ela mandou pras duas. Olha que lindo. Eu achei super fofinho, super diferente essa sainha. Então, esse aqui foi um presente lá da Guilipete, de Monte Verde, da Tia Manu. E a gente amou também. Outros presentinhos aqui. Elas ganharam esses potinhos aqui, ó. Que é um porta-petisco e uma marmitinha. Ainda não guardei nada aqui nessa marmitinha. E aqui o porta-petisco. Deixa eu abrir pra vocês verem. Eu já até guardei uns petisquinhos aqui. Tem um ganchinho aqui na tampa. Então, esses aqui elas ganharam da Tia Naira. Lá da Petify, do Petify Nutrato. Onde elas tomam banho lá em Pará de Minas, né? Lá em Minas. Então, dessas duas, uma marmitinha e um porta-petisco. Tia Naira, lá de Pará de Minas. Vou mostrar outros presentes que elas ganharam. Vou tirar aqui. Pera aí, Jojo. Esse presentinho aqui é pro sushi. E quem deu? Espera, Jo. E quem deu foi a minha irmã, a Fernanda. Ela deu esse presente aqui para Sushizinho. É uma coleirinha pro sushi. Aí tem aqui o nome dele e o telefone. Então, esse presentinho aqui tem um gatinho. Esse presentinho super fofo. Foi a minha irmã que deu para o Sushizinho. Vou comprar mais um presente aqui. Dois presentinhos. Esse aqui, a Jo já estava doida pra pegar. É um da Xerri, um da Jojo. Ó. É um brinquedinho. E quem deu também foi a Tia Naira. Lá do Pet Finutrato. Que deu esses brinquedinhos para ela de Natal. E agora aqui tem mais presentinho. Esse aqui é o que comprei para elas. Foi um pacote desse ossinho aqui. Que ele é mole. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Eu vou ter que descer elas. Ele é um palitinho. E olha como ele é molinho. Tá vendo? E a Xerri, que agora está sem dentinho. Ela precisa dessas coisas molinhas. Esses petiscos molinhos. Então, eu comprei basicamente para a Xerri. Mas é para as duas, né? Porque eu não vou dar para uma e não dar para a outra. E agora o último presentinho. Que também é do Sushi. E quem deu para o Sushi foi o meu pai. É uma escovinha. Olha só que legal. Ela é emborrachada. Então, ela serve para pentear e limpar o pelo dos gatos. Ainda não testei. Mas eu acho que o Sushizinho vai adorar. Então, é isso, pessoal. Esses foram os presentinhos que elas ganharam. Alguns que eu comprei. Outros elas ganharam de pessoas muito queridas. E eu vim mostrar para vocês. Muito lindinho, muito fofo e muito cheio de carinho, né? Esse, então, foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei aqui todos os presentinhos das meninas. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Comentem, compartilhem. E qual presentinho vocês acharam mais legal que as meninas ganharam. Um beijo e até a próxima. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.